Olá, mais uma vez, pessoal. Tudo jóia? Professor Marcos Vital aqui com a nossa oitava aula da nossa série Aprendendo R. E hoje nós vamos finalmente começar, a partir dessa aula, a entender e conhecer ferramentas práticas do R para trabalhar com dados. O que nós fizemos nas últimas aulas, as últimas três aulas, foi todo um trabalho de preparação. Eu mostrei para vocês como que se cria um script, eu mostrei para vocês o que são funções, eu mostrei para vocês o que são objetos. E eu ainda estou aqui com esses scripts abertos aqui nas minhas abas. E ter acompanhado essas aulas é fundamental para o passo que a gente vai dar agora, que é fazer o R, abrir um conjunto de dados pela primeira vez, entender a estrutura de um conjunto de dados dentro do R, já já eu falo com um pouco mais de detalhes sobre isso, e começar a dar os primeiros passos em calcular uma coisa aqui, outra lá e pensar um pouquinho a respeito, tá? Vamos, como sempre, em pequenos passos, mas agora a gente está começando a colocar a mão na massa em coisas que são absolutamente práticas. Um detalhe, uma das coisas que eu vou deixar para um pouco mais para frente é ensinar vocês a pegarem um arquivo de dados que vocês podem ter no computador, por exemplo, um arquivo de dados que foi lá todo digitado no Excel e importar para dentro do R. Por que eu vou dar um tempinho para fazer isso? Porque tem algumas coisas que eu quero mostrar antes, que elas são um pouco mais simples e que vão ajudar vocês a terem familiaridade com o R. vocês a se acostumarem com o uso do R. Quanto mais vocês usarem o R, quanto mais coisinhas vocês aprenderem, mais vocês vão sentir alguma familiaridade, aquela sensação de estranheza, às vezes uma certa intimidação que vocês podem sentir vai começar a reduzir, e aí, no momento que eu considero como certo, eu vou chegar e vou falar, ó galera, hoje a gente vai aprender a pegar um arquivo de dados e ler dentro do R. Mas, por enquanto, eu quero que vocês não se preocupem com isso. Aí vocês podem estar se perguntando, mas então, como que você vai ensinar a gente a trabalhar com dados no R se a gente não vai importar um conjunto de dados? O que nós vamos fazer é usar dados de exemplo que existem dentro do R. Isso é uma coisa muito legal, muito bem pensada. O R tem dentro dele um monte de conjunto de dados, e esses são conjuntos de dados de exemplos, de várias coisas diferentes. Tem um conjunto de dados que é usado em muitos exemplos por aí, que é com dados de motores de carro, tem um conjunto de dados de flores, de dados de morfologia de flores do gênero íris, Esse, inevitavelmente, eu vou usar. Ele é um clássico e serve para muitos exemplos interessantes. Tem um conjunto de dados que são dados de qualidade de ar durante vários dias na cidade de Nova York. Aí tem dados de temperatura, concentração de ozônio, velocidade do vento. A gente vai dar uma olhadinha nesses dados também. E tem um monte de coisas. Algumas muito interessantes para algumas pessoas, outras menos. Mas o que é legal é que essas coisas já existem dentro do R. Então, se você está usando o R no seu computador, ou mesmo a versão do RStudio na nuvem, vocês têm acesso a esses dados sem que eu tenha que mandar um arquivo para vocês, e sem que vocês tenham que se preocupar com como eu preparo os dados para o R ler. Então, eu vou usar esses dados de exemplo nessa aula e algumas aulas na sequência. E aí, num dado momento, a gente vai dar o passo e aprender sobre a importação dos nossos próprios dados que estão nos nossos próprios arquivos. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Criando um script novo. E deixa eu chamar a atenção para uma coisa. E aí eu vou colocar um link aqui na descrição, tá? Já tem algumas aulas que tudo que eu estou criando eu estou compartilhando com vocês. Aí sempre tem o mesmo link para uma pasta do Google Drive, que vocês vão ter acesso para baixar todos os scripts que eu criei, tá? Algumas videoaulas minhas estão agendadas para serem lançadas. Então, de repente, você pode entrar no link e ver que tem script de aula que ainda nem foi publicada. Aí é só esperar alguns dias que a aula vai aparecer. Eu não gosto de jogar todo o conteúdo de uma vez no YouTube. E a outra coisa é que hoje eu vou deixar mais um link. Eu já mencionei antes e agora é importante eu mencionar de novo e reforçar a importância disso. Agora que a gente vai começar a fazer coisas práticas dentro do R, de vez em quando algumas coisas práticas envolvem alguma relação com a estatística em si. Por exemplo, eu vou lá e vou falar que eu vou calcular uma média. Média. Média é um parâmetro estatístico. Você precisa entender o que ela significa, como ela é calculada. Ah, tudo bem. Média é uma coisa que no dia a dia a gente sabe, a maioria das pessoas lembra, né? Você soma o conjunto de números, divide pelo total, né? Pela quantidade total de números. Beleza, é isso. Só que tem algumas nuances em torno disso, tem alguns detalhes. Tem algumas situações nas quais a média aritmética é uma medida muito ruim para você estudar alguma coisa. Aí você pode, por exemplo, ir para uma outra medida que é a mediana. Aí você vai olhar para a mediana e vai entender que para usar a mediana é interessante você também entender o que são quartis e percentis. Voltando para a média, quando você utiliza a média, normalmente utilizar desvio padrão junto da média é muito importante, é muito relevante. Só que essas aulas, elas são de R. Então, o que é o link que eu vou deixar lá embaixo? Eu já tenho uma playlist, uma playlist curta, básica, mas que tem um pouco de conteúdo, que é a playlist da minha disciplina bioestatística, que eu gravei durante um período letivo remoto, durante a pandemia de Covid-19. E nessa playlist, eu tenho então aulas nas quais um pouco desse conhecimento teórico é apresentado. Se você está chegando aqui, aprendendo as coisas de R, mas ainda sente que falta uma base de estatística, eu te convido a assistir essas aulas para você poder fazer as relações com as coisas que eu estou mostrando aqui. O meu foco nessas aulas daqui é ensinar R, sem ficar entrando em detalhes nessas questões de estatística. Como eu já tenho essa playlist, mesmo que ela não se aprofunde muito, mas ela já serve de base para vocês compreenderem algumas coisas. Eu recomendo mais. Recomendo que vocês estudem e que vocês tentem ir além. Não adianta aprender um monte de R sem entender um pouco da teoria, mesmo por trás das análises de dados que a gente vai fazer. Quando você está criando um gráfico ou fazendo um teste estatístico, você tem que ter uma noção do que você está fazendo. Percebam que essa noção não é uma compreensão matemática pura da coisa. É uma noção de quando que eu uso esse teste, quais são os pressupostos dele, como que eu interpreto o resultado. Isso pode passar por um pouco mais de matemática? Pode, mas depende muito do contexto. Mas enfim, aqui a gente vai falar de R dentro dessa sequência de aulas. Então, hoje eu já vou calcular algumas coisinhas com vocês, umas primeiras coisas. Por favor, façam referência a essas aulas, se vocês acharem que isso vai ajudar. E procurem outros materiais para se aprofundarem, porque é fundamental. Mais uma coisa, nossa, já era para eu ter começado, mas vamos lá, sempre tem alguns avisos. Na aula de hoje, a gente vai então ler um conjunto de dados que está na memória do R, e esse conjunto de dados segue um formato, um formato clássico, um formato padrão, um formato de ouro, vamos dizer assim. Unidades amostrais nas linhas, variáveis nas colunas. E eu explico isso nas minhas videoaulas, então qualquer coisa assistam lá, para vocês entenderem essa terminologia, para vocês entenderem por que os dados têm esses formatos, e não ficarem perdidos com isso tudo. Jóia? Dito tudo isso, depois de 557 avisos diferentes, eu mandei ele abrir um novo script, vou fazer a malandragem de copiar e colar aqui, e vou dar o nome. Digamos, entendendo, aí eu vou começar a usar um nome aqui, um nomezinho em inglês, que é a terminologia que o próprio R usa. Data frames no R. Provavelmente isso vai ser apenas uma parte 1, aí depois qualquer coisa eu volto e altero o nome ali para a parte 1, para não sobrecarregar vocês com muita coisa. Tá bom? Vamos lá. Existe uma função que chama bancos de dados de exemplo que já existem dentro do R. Se quiser ter uma ideia, basta executar a função. A função se chama data, a palavra data em inglês, não é data de data do ano, e sim de dados. E essa função tem uma característica interessante, que é a seguinte, se você executá-la assim, sem nenhum argumento? Ah, pronto. O que o R vai fazer? Ele vai me mostrar uma lista. Ele vai me mostrar uma lista desses conjuntos de dados de exemplo. Olha que legal. Vou dar aqui Ctrl Enter. Ele abriu numa aba. Aí ele está falando, esses são os bancos de dados que fazem parte de um pacote, a gente ainda não aprendeu o que é pacote, mas está tudo bem, chamado Datasets. Depois ele vai avançar um pouco, está em ordem alfabética. Aí vai vir mais um monte. Olha aqui. A gente hoje vai chamar esse daqui que se chama Air Quality. Olha a quantidade. Cada um tem uma pequena descrição e vocês podem então dar uma olhada. Esses são os bancos de dados que já vêm com o R sem você ter instalado nada de diferente nele. Todos eles podem ser chamados. Então vamos lá. Para chamar um deles basta usar o nome do banco de dados como argumento na função. Então, data. Aí eu vou chamar e eu vou convidar vocês para fazerem o mesmo um banco de dados chamado Air Quality. ó, ele vai usar o autocompletar. Usem o autocompletar, gente. Ele é nosso amigo. Nesse caso, ele vai inclusive colocar entre aspas o que curiosamente nesse caso não é obrigatório. Se você tirar as aspas, ele funciona igual. Mas pode deixar. Está tudo bem. Ele com aspas. E aí quando a gente apertar Ctrl Enter, o que ele vai fazer? Ele vai criar ali no Environment uma coisa que ele está chamando ali de promise, promessa. O que ele está fazendo é o seguinte. Para ele não usar a memória à toa, ele vai deixar o Air Quality como de prontidão. No momento que eu começar a escrever alguma coisa que use esse banco de dados, ele vai mudar o que está ali no Environment. Por exemplo, se eu fosse aqui no meu console e começasse a escrever o nome, ó, ele já completou lá. Ele, opa, não, tá. Ele vai precisar. Está vendo? E aí tem uma coisa muito legal no RStudio. O R puro não faz isso, mas o que o RStudio faz, que é a seguinte. Se você quiser olhar para o conjunto de dados, você pode simplesmente clicar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui o tamanho, né, gente? Para ficar mais legal. Você está vendo o nome dele aqui, mas você clica aqui do lado. Primeira coisa, inclusive, deixa eu falar, né? O que está escrito aqui do lado, ó? Ele já está me dando uma descrição desse conjunto de dados. Esse conjunto de dados é uma planilha, tá bom? Ele é um tipo de objeto que o R chama de DataFrame, por isso que eu coloquei lá em cima, entendendo DataFrames no R. E toda vez que o R tem um objeto, é um objeto, tá, que ele entende como DataFrame, ele entende, então, que as linhas são as unidades amostrais e as colunas são as variáveis. Aí ele fala, são 153 observações de seis variáveis. Como assim, Marcos? Do que você está falando? Bora clicar nele para eu mostrar, ó. Está vendo o que é clicável? Eu clico, aí ele abriu numa aba. São 153 observações, ó. Está vendo? Opa! Aí. até a 153. E são seis variáveis. Se você contar aqui, são seis colunas. O que é isso? Esse conjunto de dados é um conjunto de dados de qualidade do ar, né? Como o nome em inglês já sugere. que é um conjunto de dados de qualidade do ar na cidade de Nova Iorque. Tem uma data, depois a gente verifica. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem saber mais sobre os dados. Então, cada linha é a medida de um dia. Olhem as últimas duas colunas. Mês 5, dia 1. Mês 5, dia 2. Mês 5, dia 3. Então, é uma sequência de medidas. Cada dia, a partir de dados, alguns de estações meteorológicas e outras coisas, você tem uma medida de concentração de ozônio, de radiação solar, velocidade do vento e temperatura. Temperatura em Fahrenheit, porque senão você vai olhar e vai pensar, como assim? 67 graus, todo mundo morreu. Não, é temperatura em graus Fahrenheit, não em graus Celsius, tá? Porque são dados que vieram lá dos Estados Unidos e é o padrão de temperatura que eles utilizam. Tudo bem? Então, cada linha é uma observação, uma unidade amostral. Cada columna é uma variável, uma coisa que foi medida, que foi registrada. Beleza? Eu não preciso ficar com isso aberto, mas a qualquer momento que eu quiser olhar de novo, é só clicar e a gente olha de novo. Na verdade, quando eu clico, olha o que acontece no console. Ele usa uma função chamada View, que faz isso daqui abrir. Eu posso até digitar essa função, mas não preciso. Beleza? Só que eu vou deixar aqui uma coisa para vocês. Se quiserem saber mais sobre qualquer conjunto de dados destes de exemplo, esses dados que já existem no R, você pode chamar a página de ajuda correspondente. como que faz isso? O R tem um sistema de ajuda, a gente às vezes fala que é um help, está vendo que tem até uma abinha aqui, help, um sistema de ajuda embutido. Esse sistema de ajuda é muito útil e muito importante. Para quem está iniciando, eu recomendo que não fique recorrendo a ele o tempo inteiro, porque para quem está iniciando, é melhor seguir um conjunto de aulas ou algo assim. quando você for se acostumando com o R e usando bastante, aí você começa a usar cada vez mais esse help das funções ou de outras coisas. Toda função, toda, absolutamente toda função que existe no R, se você escrever interrogação, nome da função, ele vai abrir a página de ajuda dela aqui para você na aba help. E isso também vale para esses conjuntos de dados. Então, olha que legal, interrogação, air quality, vou usar o auto completar, vou dar ctrl enter, olha que legal, ele abriu. Se você quiser, você clica aqui e ele vai abrir numa janela separada, mas se você preferir, você lê aqui. Você lê aqui. E o que são esses dados? Agora está aqui. Essa é uma, é um conjunto de dados de qualidade do ar, medidas de qualidade do ar em Nova York de maio a setembro de 1973. Aí ele vai te explicar o que é o conjunto de dados e ele fala que ele é um data frame. Deixa eu deixar um espaço lá em cima, eu escrevi tudo junto, né? O que vocês podem entender como data frame? Uma planilha de dados que tem esse tipo de formato. Unidades amostrais nas linhas, variáveis nas colunas. Esse tipo de conjunto de dados que são os dados típicos no dia a dia de cientistas de diversas áreas, né? Inclusive a gente que é da biologia, para quem aí também for da biologia, quase sempre vai ter esse formato. Se vocês assistirem as minhas aulas de bioestatística, eu vou falar mais sobre isso e vou dar muitos exemplos, depois confiram lá. Esse data frame, essa planilha, eu normalmente uso o nome data frame porque é o nome que o R dá, ele tem essas seis variáveis. ó, ozônio em partes por bilhão, radiação solar, que é uma medida chamada LANG, tá? É uma medida de energia, velocidade do vento em milhas por hora, temperatura em grau Fahrenheit. Mês, de 1 a 12, na verdade aqui eu só tenho alguns meses, não são todos, e o dia do mês de 1 a 31. Aí ele ainda fala, ó, essa concentração de ozônio foi medida na ilha de Roosevelt, a radiação solar foi medida no Central Park, a velocidade do vento no aeroporto de Laguardia, a temperatura no aeroporto de Laguardia, tá aqui, grau Fahrenheit. Toda a descrição tá aí, é muito legal isso, né? Aí ele vai falar da fonte, a origem, ele vai dar referência, ó, isso daqui tá num livro de S, olha o Chambers aqui, olha, que legal. Lá de 1983, esses dados foram usados como exemplo nesse livro e eles estão disponíveis aqui pra gente no R. Todo help de coisas no R vão ter exemplo e mais tarde em outras aulas eu falo desses exemplos, mas eles são uma mão na roda, eles são úteis pra gente, tá bom? Aqui o que vocês precisam saber, então, é o que são esses dados e vocês já sabem. E aí agora vocês estão entendendo essa estrutura, de novo, reforço, qualquer coisa, assista a aula de biostatística pra entender melhor essa estrutura e vocês sabem, então, que o R chama esse tipo de estrutura de DataFrame, isso é muito importante, porque algumas coisas que a gente manda o R fazer, elas vão interagir com o tipo de objeto. Nas aulas passadas, a gente criou alguns objetos simples, agora a gente tem na memória do R um objeto que faz parte dessa categoria DataFrame e fazer parte da categoria DataFrame faz com que esse objeto possa ser usado de algumas maneiras, tá bom? A gente vai brincar com ele daqui a pouquinho e vocês vão começar a entender. Beleza? Jóia até aí? Então vamos lá. Eu vou colocar tipo uma divisória aqui de hashtags, né? Essa primeira parte diz respeito ao conjunto de dados e algumas informações e agora a gente vai começar de fato a mexer, opa, ficou um 3 aqui no final sem querer, eu vou só mudar um pouquinho aqui, pronto, pra mim fica um pouco mais agradável, né? por causa do tamanho da minha, da fonte que eu tô usando e o zoom que eu estou usando pra vocês enxergarem melhor e aí o que a gente vai fazer agora é começar então de fato a trabalhar com esse DataFrame e aprender algumas funções úteis. De uma forma geral, quando você tem um DataFrame na mão, quase todas as vezes eu recomendo que você chame uma função que é uma função que vai ser usada pra um monte de coisas diferentes no R mas no contexto do DataFrame ela serve pra te dar um resumo de cada coluna essa função se chama summary tá? é um resumo né? a tradução adequada pra esse contexto então vamos lá vamos pedir um breve resumo dos dados eu tô usando essa linguagem porque é isso eu vou pedir pro R ó, lembra que eu falo é legal traduzir né? aqui atrás eu falei assim ó R carregue na sua memória o conjunto de dados chamado AirQuality agora eu vou dizer o seguinte pra ele R me dê um resumo desse conjunto de dados AirQuality aqui não vai entrar aspas porque o AirQuality já é um objeto aqui em cima ele sugeriu usar aspas porque o AirQuality era algo que tava sendo chamado a partir do momento que o AirQuality tá aqui no Environment eu sempre vou chamar ele sem aspas ele é um objeto que existe na memória do R tá? tá eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma puxada pra cá deixar isso bem encolhido porque como eu falei antes né? eu tô com um zoom grande uma fonte grande aí eu vou também aumentar o espaço que eu tenho pro meu console pra o resultado ser visível e vou dar o meu bom e velho Ctrl Enter na função Summary lembrando que eu estou pedindo um resumo olha que legal que vai acontecer vou vou fazer o seguinte eu vou maximizar isso temporariamente tá? ele pegou cada uma daquelas colunas lembra que a gente viu? são as seis colunas e o que que ele fez? como todas essas seis colunas são colunas de números são numéricas ou seja puxando das minhas aulas né? de biostatística são variáveis quantitativas então ele faz o mesmo comportamento pra todas elas qual é esse comportamento que ele faz pra uma variável quantitativa? eu vou pegar aqui a temperatura como exemplo leiam aqui comigo o dia lembrando que são 153 dias de registro a menor temperatura já registrada foi 56 graus Fahrenheit aqui eu não sei se ela aconteceu em um dia só ou teve mais de um dia mas no mínimo teve um dia com 56 graus Fahrenheit e a maior temperatura registrada dentro daquele período de 153 dias em 1976 né? não 1973 de maio a setembro foi 97 graus Fahrenheit a temperatura média foi 77,8 a mediana 79 o primeiro quartil 72 e o terceiro e o terceiro quartil 85 e ele fez isso pra todas as minhas variáveis todas as minhas seis variáveis essas medidas não vão ser relevantes mas ele calcula assim mesmo porque o R ele tá obedecendo quando eu peço summary ele lê as minhas variáveis as variáveis que são numéricas ele faz assim nesse exemplo isso não é relevante pra variável mês e pra variável dia dia médio não isso não faz sentido a única coisa que importa aqui do dia é que é o primeiro dia daquele mês o segundo dia daquele mês e assim por diante então esse sumário que veio de mês e dia é irrelevante pra mim mas não tem problema eu só ignoro pra todas as outras ele é relevante pra todas as variáveis eu posso querer estudar como foi a variação de concentração de ozônio que variou desde um uma parte por bilhão até 168 com uma média de 42 olha uma variação bem grande bem interessante a radiação solar variou de 7 até 334 a velocidade do vento de 1.7 milhas por hora até 20 milhas por hora então estão aí essas informações o que eu faço com elas o que eu quiser depende do meu objetivo tem mais um detalhezinho perceba que em algumas colunas ele fez isso em duas em ozônio em radiação solar depois do sumário ele escreve NAs 37 NAs 7 que diabo é NAs deixa eu mostrar vamos voltar pra uma visualização mais dividida e eu vou clicar aqui pra abrir de novo o nosso data frame a nossa planilha de dados imagina que você tá coletando esses dados e todo dia você registra essas informações acontece que elas são informações de bases de dados diferentes então por exemplo a temperatura e a velocidade do vento você consegue com alguém lá do aeroporto a radiação solar você usa um instrumento de medida o ozônio usa um outro instrumento de medida de vez em quando uma dessas coisas pode dar errada uma pessoa ficou doente um aparelho quebrou ou algo assim então você pode ter os dados daquele dia pra algumas coisas mas pra outras não então você tem o que? você tem um dado ausente olha que legal ó, no dia 1 eu tenho aqui ó concentração de ozônio foi essa radiação solar foi essa velocidade do vento foi essa temperatura foi essa isso foi no dia 1 do mês 5 no dia 2 tem isso pá 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 andem até o dia 5 do 5 de 1973 por algum motivo e eu não preciso saber o motivo olha que interessante nesse dia eu não tenho a medida de ozônio e de radiação solar aí ele tá registrando o NA o NA é pra você ler como um dado ausente ele não é um zero porque zero poderia ser um valor eu poderia medir a concentração de ozônio e dar zero não, ele não é um zero ele é um dia no qual por algum motivo eu não tenho os dados como eu tenho os dados pras outras variáveis então a planilha continua tendo aquela linha porque a ausência é só de alguma informação no dia 6 dia 6 do 5 eu tenho o NA só na radiação solar depois lá na frente no dia 10 do 5 eu tenho o NA no ozônio então aqui no meu summary eu tenho essas informações então em 37 dias desses 153 eu não tive medidas por algum motivo de concentração de ozônio em 7 dias desses nossos 153 eu não tenho a medida de radiação solar vento e temperatura eu tenho medida para todos os dias a gente vai começar trabalhando com temperatura para um primeiro exemplo justamente porque os dados estão completos quando eu vou trabalhar com uma variável que tem buracos tem esses NA eu tenho que tomar alguns cuidados é coisa simples na verdade mas eu vou ter que saber algumas coisas a mais beleza? então olha que legal vocês estão olhando para um data frame no R e acabaram de aprender uma função que vocês vão usar pelo resto da vida de uso do R a gente usa muito o summary não apenas em data frame em outros tipos de objetos mas com o tempo vocês vão aprender essa sacada o summary ela é uma função bem iterativa é... não, no caso é interativa mesmo interação é outra coisa ela é bem interativa ela vai você vai chamar o summary aí o R vai olhar e vai ver qual é a categoria desse objeto ah, esse objeto é um data frame está aqui o resumo das colunas se o objeto fosse outro tipo ele podia dar uma coisa num formato totalmente diferente e eventualmente a gente vai ver isso em alguma aula não se preocupem com isso tá bom? beleza? vamos agora fazer algo bem diferente ele me deu um breve resumo estatístico mas e se eu quisesse algo mais direto? não, eu não quero olhar todo esse resumo eu quero apenas algumas coisas da medida de temperatura então eu quero aqui a respeito da temperatura eu quero pedir alguns cálculos que dizem respeito apenas a variável temperatura como que eu faço isso? olha olha o meu data frame eu tenho uma variável chamada temp o que acontece se eu escrever o temp aqui? oh, não ele tentou autocompletar para outra coisa safadinho e você escreveu o temp aqui não existe não existe o objeto temp o que que acontece? sempre que você trabalhar com data frame você vai fazer o seguinte ó, eu vou fazer isso inclusive antes aqui no script tá? quando quiser chamar uma coluna do data frame ou seja uma variável você deve usar o formato data frame vou colocar com um ponto para virar uma palavra só cifrão nome da coluna então olha que interessante aqui por exemplo vou pedir para mostrar no console todos os valores de temperatura vai ser uma bagunça no console mas eu vou pedir então eu vou fazer assim ó air quality cifrão opa olha o autocompletar amo o autocompletar temp control enter aqui estão todos os valores de temperatura lembra daqueles numerozinhos? ó a temperatura no dia 21 no 21º dia é 59 graus Fahrenheit a temperatura no 41º dia é 87 essa organização depende do tamanho do seu console então vai ser diferente no seu computador em relação ao meu mas os dados são obviamente os mesmos está aqui olha que legal olha que bacana então é sempre esse formato esse formato ele é muito mão na roda porque o RStudio ele vai autocompletar para os nomes das colunas então é muito fácil de usar então vamos agora calcular algumas coisas olha o que eu vou fazer existe olha gente agora eu vou apresentar para vocês várias funções lembre-se do que eu falei antes vocês não tem que decorar vocês tem que anotar as funções que são úteis é só isso encontrar uma maneira de reutilizar o que vocês aprenderam ninguém precisa memorizar eu vou calcular a temperatura média pô Marcos já está no summary não mas tudo bem eu quero calcular para ver só a temperatura média sem um monte de valores no meio então eu faço assim ó min é o nome da função air quality cifrão temp pum a temperatura média é 77,88235 ele coloca mais casas decimais do que no summary né mas ó 77,88 tá vendo é isso o que que eu estou fazendo aqui eu estou de novo conversando com R eu estou falando R vamos lá a função normalmente lembra que eu falei ela é tipo um imperativo R calcule uma média do que dentro da do data frame da tabela air quality eu quero que você use a coluna que se chama temp aí calcule uma média então ele está calculando uma média da coluna temp que faz parte do objeto air quality e eu posso fazer isso para vários parâmetros estatísticos por exemplo valor mínimo ei agora eu vou fazer uma malandragem lembra que eu falei copia e encolhem eu vou repetir o air quality cifrar um tempo várias vezes pelo amor de Deus eu vou copiar e colar ó valor mínimo 56 valor máximo 97 eu vou colocar aqui perto da média porque faz sentido junto da média desvio padrão 9,4 então eu pedi para ele calcular aqui ó média aritmética aqui eu pedi para ele calcular desvio padrão da média aqui eu pedi para ele calcular menor valor aqui eu pedi para ele calcular maior valor muitas vezes o nome da função é muito intuitivo min max mínimo máximo funciona até em português min palavra min é média em inglês sd é abreviação para standard deviation em inglês Marcos eu não sei o que dizer o padrão não vai assistir minha playlist de bioestatística que você vai aprender quero calcular a mediana está ali 79 mediana ah eu quero a mediana quartis e alguns parâmetros aí tem uma função chamada quantile ó peraí deixa eu só mudar aqui os espaços para ficar melhor eu gosto que fique tudo alinhadinho fica bonitinho é um pouco de frescura mas é meu script eu faço do jeito que eu quiser é mediana quartis máximo e mínimo ó mediana é o percentil cinquenta por cento esse vinte e cinco por cento é o primeiro quartil setenta e cinco é o terceiro quartil o zero é o valor mínimo o cem é o valor máximo essa função quantilha ela pode ser utilizada para calcular qualquer percentil que você quiser eu não vou ensinar aqui porque é desnecessário não sabe o que é percentil o que é quartil o que é mediana assiste lá na minha playlist mas gente olha que sensacional vocês estão analisando um conjunto de dados e calculando parâmetros estatísticos em cima dele usando o R é daqui pra cima só só o céu é o limite gente a gente vai fazer um monte de coisas legais mas a aula de hoje eu quero parar por aqui já já porque eu não quero avançar em passos rápidos demais eu quero levar vocês comigo aos poucos e nós ainda vamos voltar nesse conjunto de dados air quality eu vou chamar isso daqui entendendo data frames no R vou deixar esse nome a próxima aula provavelmente eu retomo isso mas eu crio um script a parte eu prefiro que tenha um script por aula mesmo que ele se repita um pouco tá no qual a gente vai também brincar um pouco mais com data frames no R se eu não tiver criatividade pra criar e na próxima aula eu falo parte 2 essa daí não precisa ter parte 1 mas se eu vou ter parte 2 e 3 aqui não tem isso no nome é a parte 1 vou deixar assim beleza beleza vamos lá eu tenho que salvar pra depois dar o upload pra nossa pasta compartilhada entendendo data frames jóia gente então é isso vamos avançando aos poucos um passo de cada vez mas vamos avançando sem nunca parar de avançar tá jóia valeu então minha gente grande abraço e até a próxima aula